Roubando esses festes, levando na mala Roubando esses festes, levando na mala Roubando esses festes, levando na mala Ele sabe que eu mandei a postura Tô confundido com a ausência de marra Me sinto bem quando eu tô na rua Minha corrente nunca foi tão cara Quando esses festes não tinham valor Não sei nenhum, levando a minha cara Agora quero encolar no meu chão Esse macalã em comemoração dos nossos Toda sexta-feira tem reunião dos sócios Se esse ano não vingar, fico rico no próximo Realmente, panda, acho que eu vou ter um negócio Tô de skate, flippo nesse otário Pra minha beat, eu trago mais anjinha Romantismo tá difícil, é beat que eu como não gosto, adivinha Faço corre, sujo, linda, não te juro, amor, mas te juro, brinda Pouco tempo, choro, então mais calma, eu chupo, sobe, cedo e refugia Pouco tempo, amor, mas te juro, pica Juro que não vou, fudei com a tua vida Presta outro copo, enquanto isso tudo gira Calma, calma amor, relaxa e quica A camisa 7, tu reconhece de longe Dois garrafas de wish e põe alguns litros de gin Você fala que me conhece e não lembra de onde Tô começando a achar que você sonhou comigo É o Prince Final de sexta, só tapa na raba Sem bloco e rajada, boto pra cantar Chaga você da piranha, safada, tá louca De gin e doida pra sentar E o Zerubu que quer colocar a volta na necessidade de me embalar Final da noite, sempre a mesma história Eu é voltou pra casa, cedo Traia de praneado, posto 9, rolo, ruby 7, solto na Manipur Vou fazer dinheiro com toda minha tropa E esses invejoso vão tomar no cu Fiz vários só na laje, tomei muito esprate Fiquei em muita coisa, tz, tz, tz Agora eu tô solto, cheio e bote Vale completo, mas muito mais tempo, tipo Tô girando na onda do gin A minha cabeça pedindo login E ela me chupando, olhando pra mim Pedindo pra que isso não tenha fim Tá tudo girando na onda do gin A minha cabeça pedindo login E ela me chupando, olhando pra mim Pedindo pra que isso não tenha fim É isso, foda Tchau, 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 tchau